Música Você já assistiu ao espetáculo Som e Luz nos Jardins do Museu Imperial? Não? Então aproveite o fim de semana para matar a curiosidade. O espetáculo exibe fatos marcantes vividos pela família real brasileira na segunda metade do século XIX. O evento acontece às 8 da noite e os ingressos custam R$ 20 para adultos, R$ 10 para estudantes, professores e idosos acima de 60 anos. Sábado no Tamboatá tem os DJs Negralha e Paloma, DJs oficiais do grupo Rapa Agitando a Noite. A festa vai começar a partir das 11 horas. Informações pelo telefone 2222-5007, classificação 18 anos. A peça Vidas Severinas estará em cartaz este fim de semana. O espetáculo narra a trajetória do imigrante nordestino em busca de uma vida melhor. Vidas Severinas acontecerá no Teatro Afonso Arinos, no Centro de Cultura Raul de Leone, no sábado às 8 da noite e no domingo às 6 da tarde. A classificação é livre e o ingresso custa R$ 20. Este é o último fim de semana para você conferir a exposição Transparência. O artista Sérgio Ricardo é apaixonado pelas linhas e procura extrair sensualidade e sinuosidade do corpo feminino. Para a visitação, a Galeria Aloysio Magalhães ficará aberta de terça a sábado, de 1 às 6 da tarde e domingo, de meio-dia às 5 da tarde. A galeria fica no Centro de Cultura Raul de Leone. A classificação é livre e a entrada é franca. Domingo tem a tradicional Roda de Choro com o Grupo Taruíra. A apresentação será na Praça Dr. Miguel Corto, no Alto das Serras, 2 da tarde. A participação é livre.